Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Na moralzinha, se inscreve aí, eu dou um tempo pra vocês. Se inscreveu? Aí que eu curto, mano. Enfim, a gente tá com rumo aos 20 mil inscritos, então dá aquela força. Tem muito vídeo de jogo, de react, de unboxing. Tem vídeo bagarai, gente, então dá aquela moral. Enfim, sem mais enrolação, hoje a gente tá aqui pra mais um Quanto Ganha, Youtuber. E dessa vez a gente tá com o Piozinho. A gente tá com o Piozinho, mano. É um jogador Free Fire, isento de PUBG, se eu não me engano, é de PUBG também. Enfim, o Piozinho. Sem mais enrolação, partiu pro vídeo e vamos lá. Bom, galera, a gente tá aqui pra mais um Quanto Ganha e dessa vez com o Piozinho, mano. Enfim, é um streamer, né, de Free Fire e GTA e o cara joga bagarai. Mas antes de mais nada, eu sei que é chato, é redundante, mano. Mas vai ajudar muito, mano. Deixa teu like e principalmente, mano, se inscreve aí no canal que tem muita coisa. Muitos vídeos de jogos e etc, etc, mano. Tem naruticinho, mano. Tem naruto, velho. Tem Call of Duty, Fortnite, Free Fire. Mano, tem muita coisa no canal, então dá aquele apoio aí, aquela moral e aquele incentivo, beleza? Enfim, se tu tiver um outro streamer, um outro youtuber, comenta aqui que a gente vai fazer o quanto ele tá ganhando, beleza? Enfim, sem mais enrolação, a gente vai dar uma analisada no canal do Piozinho, que ele tá aqui, ó, com atualmente 9,69 milhões de inscritos, né? Vamos dar aquela malemolência de sempre, dar uma olhadinha no canal dele, ver a média de visualizações e depois a gente parte pro que a gente quer saber, né? Beleza? Eu já falei errado. Há uma hora atrás teve mais de 124 mil visualizações, o tiro mais lindo do Free Fire. Nunca mais eu imito o Nobru. Três dias atrás teve mais de um milhão. Há 800... 800, não. Há cinco dias atrás teve 804 mil visualizações. Um trap que ele fez. Pio Trap teve quase 2 milhões há duas semanas atrás. Do filho dele, 1,8. Cara, é muita visualização, mano. É mais de um milhão de visualizações por vídeo, velho. Essa é uma métrica muito boa mesmo. Enfim, mano, sem mais enrolação, né? Vamos ver quanto é que ele tá ganhando. Lembrando que eu tô vendo o dia 22 de julho de 2020, mano. E eu estou utilizando a plataforma Social Blade pra ver. Então, se tu for ver outro dia, pode ser que tenha uma alteração, né? Beleza? Só pra constar. Enfim. Vamos lá, mano. Piozinho. Atualmente tem 420 vídeos. 9,69 milhões de inscritos. Mais de 703 milhões de visualizações. O tipo de canal é game. Ele se inscreveu em 13 de maio de 2015. O ranking de games é 61 e no Brasil é 66. Vamos lá. Nos últimos 30 dias ele ganhou mais de 170 mil inscritos. E teve mais de 16 milhões de visualizações. Pô, Piozinho, hein? Caraca, mano. Me dão um pouquinho, mano. 5% das tuas visualizações inscritas. Beleza? Já me ajuda aqui. E, gente. Não precisa ser o Piozinho pra me ajudar, mas se inscreve aí no canal, mano. A gente tá precisando na humildade. Enfim. Agora a gente vai saber... Vamos pro que vocês querem saber. Quanto é que ele ganha por mês, mano. O Piozinho ganha mensalmente, né? Um ganho mensal estimado entre 4,2 mil dólares a 67,2 mil dólares. Lembrando, gente. Lembrando pra vocês que não sabem. Nunca vai ser o valor mínimo que é 4,2 e nunca vai ser o máximo que é 67,2. É sempre um meio termo disso tudo. Eu diria que ele tá ganhando cerca de 10 mil dólares. Isso mesmo que você ouviu. 10 mil dólares. O dólar na data de hoje tá 5,12. 5 reais e 12 centavos. Lembrando, hoje é dia 22 de julho de 2020. Então, 10 mil. Opa, botei um zero ali. 10. Daria mais de 51 mil reais por mês. Lembrando, gente. Óbvio. Esse valor é livre de imposto, livre de taxa. É um valor que não tem taxa de câmbio, taxa de conversão, taxa de transferência. Varia de banco pra banco essa taxa. Também o valor de compra e venda do dólar é diferente. E varia do dia. Só pra vocês entenderem que nunca vai ser esse valor limpo, tá? Mas igual o Piozinho tá assim, eu acho, tentando bagarar aí, mano. Enfim. Vamos ver aqui agora as médias diárias, semanais e mensais de inscritos e visualizações. O Piozinho tem diariamente mais de 5 mil inscritos e mais de meio milhão de visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 39 mil inscritos e mais de 3 milhões de visualizações. Nos últimos 30 dias, né? Como eu comecei dizendo, ele teve mais de 170 mil inscritos e mais de 16 milhões de visualizações. Meu Deus, cara. Me doou um pouquinho isso aí, velho. Na moral. Enfim, gente. Vamos ver esse gráfico, o que eu gosto de chamar de gráfico da vida. Em cima é de visualizações, embaixo é de inscritos. Ele nunca, nunca... Por que eu chamo de gráfico da vida, né, Rafael? Porque ele nunca vai ser reto assim, ó. Ele sempre vai ter uma curvinha, mano. Porque a vida é feita de altos e baixos, né? Todo mundo sabe disso. Às vezes tá feliz, tá triste. Às vezes acontece uma coisa super legal, às vezes não. Enfim. A vida é feita assim, né, mano? Pra gente aproveitar momentos bons. E antes de mais nada, pra encerrar, mano. Vamos fazer os ganhos anuais estimados. Mas antes, mano, deixa o teu like, se inscreve aí. Dá aquela força e é nóis. E já comenta um streamer que tu quer... Um streamer ou youtuber, né? Que tu queira ver no quanto ganha, beleza? Anualmente ele ganha entre 50,4 mil dólares a 806,3 mil dólares. São os ganhos estimados, né? Lembrando, gente. Eu tô fazendo uma média com dólar na data de hoje. Se for outro dia o dólar pode estar... Se for não, né? Como é anual, todo mês é um valor. Então, tô fazendo uma métrica, tá? Uma média. Por isso que é ganho mensal estimado. Como eu falei que ele ganhava 10 mil dólares por mês. A gente faz esse valor vezes 12 dá 120 mil, né? Beleza? Então, 120 mil dólares. Vamos aqui, ó. 120 mil dólares dá mais de 614 mil reais por ano. É dinheiro bagarai, mano. O cara dá pra comprar um carrão mesmo. E, enfim, mano. É só com esse canal dele, sem patrocínio, sem nada. É só dinheiro líquido do YouTube, beleza? E, enfim, mano. Esse foi o quanto eu ganho o Piozinho. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa teu like, se inscreve no canal. Valeu, falows e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.